Se meu garfo me ajudar eu vou levantar ele Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um bife à parmegiana com dois molhos É uma delícia E a princípio parece difícil de fazer Vai ficar até um pouco confuso aqui, conforme eu vou passando os ingredientes pra você Mas no decorrer do vídeo, conforme a gente vai executando aí Você vai ver que não tem nada de difícil não Claro, não é uma coisa que você faz em meia hora, não é rapidinho Mas vale a pena Vamos lá? Gente, aqui é outro desses vídeos que a gente não consegue falar em quantidade, né? Porque cada família é de um tamanho Enfim, eu vou falar pra vocês o que eu vou usar e a média Dos ingredientes, da quantidade que eu tô usando Mas falar exatamente, você vai adaptar aí pra sua família, tá? Então aqui eu tenho aproximadamente um quilo de bife O meu é o patinho da paleta Você pode estar fazendo com alcatra Com o patinho, com a própria paleta Com o que você quiser Então pro bife, nós vamos usar o quê? Aqui tá o meu bife, que já tá temperado com sal Alho e pimenta do reino Só isso Aqui, gente, eu acho que é o segredinho desse bife aqui, viu? Aqui nós temos os ingredientes pra empanar Eu não vou empanar esse bife com ovo Que é aquela maneira tradicional, né? Eu acho que quando a gente empana com ovo, ele encharca Então aqui nós vamos fazer uma massinha, ó Aqui eu tenho farinha de trigo E eu temperei ela com aquele temperinho seco, sabe? Uma pitadinha de sal e um temperinho seco O meu aqui tem salsa, cebola e tomate Então é isso aqui A água tá bem geladinha E farinha de rosca Então isso aqui nós vamos precisar pro bife E claro, né? Olha o quanto baixa aí pra fritar Aí depois nós vamos fazer o molho de queijo Gente, o molho de queijo é uma coisa que tem várias, inúmeras maneiras de fazer Eu hoje vou fazer assim, ó Eu tenho aqui duas colheres Deixa eu pôr essa tampa aqui Eu tenho duas colheres Aqui tá misturada, gente Manteiga e um pouquinho de margarina, tá vendo? Eu achei que a minha manteiga não era suficiente Acrescentei com um pouquinho de margarina E duas colheres de trigo É isso aqui Que tá num primeiro momento Aqui eu tenho meio pacotinho de queijo ralado Esse é de mercado mesmo Só que é de fiapinho, assim Você vê que a qualidade dele não é daquele marronzinho, sabe? Então eu tenho meio pacotinho ralado de queijo ralado É, meio pacotinho ralado não, né? Eu tenho meio pacotinho de queijo ralado Que por cima dele Eu ralei um pouquinho de noz moscada, ó Bem pouquinho mesmo Eu acho que ela faz toda a diferença aqui nesse molho No entanto, tem que usar com parcimônia Porque a bichinha é bem forte A pausa pra torcidinha é básica, né? E leite o quanto baixo pra dar ponto Eu acredito que aqui nós vamos estar usando em média De 300 a 400 ml de leite Então aqui é o molho branco Que nós vamos estar acrescentando o queijo E vamos lá pro molho vermelho agora Eu vou estar... Claro, se você tiver um molho de tomate natural aí melhor, né? Mas o meu hoje vai ser bem básico Eu tô usando aqui uma colher de açúcar Bem rasa Uma cebola média picada Uma dosezinha de vinho seco tinto, ó É bem pouquinho, gente É um dedinho Não se preocupa com o álcool dele, não Porque o álcool dele vai evaporar durante o cozimento do molho E um sachê de molho de tomate pronto Infelizmente do pronto, né? Gente, o tomate aqui ainda tá muito caro Não dá pra gente se arriscar A ficar fazendo molho de tomate em casa E outra coisa Se tivesse caro e bem vermelhinho, tudo bem Mas eles estão amarelos, brancos, sabe? Então pra fazer molho não tá no momento, não Então pronto É isso aqui que nós vamos usar pro nosso molho vermelho E um pouquinho de água ali pra dar uma limpadinha no sachêzinho depois E pra cobrir Eu tenho aqui, gente, um mix De temperinho verde Que tem orégano, salsinha e cebolinha O orégano hoje tá fresco Você conhece um pé de orégano fresco? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar, tá bom? Então eu vou misturar nesse queijo Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela ralada Lembrando que você poderia estar usando o queijo que você quiser Tanto aqui, quanto aqui E aliás, esse molho de queijo aqui fica muito gostoso Com queijo provolone, com gorgonzola Com o que você tiver em mãos, tá? Então bora lá Parece um montão de coisa Parece que vai ser complicado Mas não vai não, você vai ver Eu vou começar, gente, por onde? Fazendo a minha massinha Aqui tá a minha farinha, então, que eu temperei, né? Com o temperinho seco e um pouquinho de sal Eu vou acrescentar água gelada aos poucos Eu não vou conseguir falar pra você o quanto que eu vou usar Mas a hora que a minha massinha der o ponto Eu volto pra te mostrar Olha só, pessoal Tá vendo? Ela não fica nem muito líquida e nem muito grossa A hora que você pinga o garfo, ó Ela cai, só que ela não tá aquela massa molenga Aqui você poderia ter colocado alho O tempero vai ser a gosto Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o bife Mergulhar nessa massinha Gente, você vai ver o tamanho que vai ficar esse bife Ele já tá grande, né? Eu preferi deixar ele grande Mas a hora que ele sai da farinha de rosca Você vai ver Então aqui, ó Eu mergulhei Se meu garfo me ajudar, eu vou levantar ele Deixar escorrer bem Essa massinha, eu vejo duas vantagens nela A primeira é que não deixa o bife tão encharcado Quando a gente faz com o tradicional milanesa E a segunda é que não tem perigo de ficar com aquele gosto de ovo, sabe? Então aqui escorreu Vem pra farinha de rosca Aí a gente aperta bem aqui Eu evito de tá colocando a mão aqui na farinha de rosca Porque senão a mão da gente já perde um monte de farinha, né? Gente, então o processo vai ser esse Eu vou empanar todos esses bifes Pra colocar na geladeira enquanto a gente prepara os molhos, ó Eu vou apertando ele Olha como ele vai Tá vendo como ele vai crescendo? Dá uma olhada no tamanho que tá Tá quase do tamanho da minha vasilha Aí eu vou virando e fazendo isso várias vezes, ó Esse aqui já tá pronto Eu vou tirar esse aqui Fazer a mesma coisa com todos os outros E já volto Olha, os meus bifes estão todos empanados Eu vou colocá-los na geladeira Eu acho que toda fritura que a gente faz de empanado Se a gente fritar geladinho, fica mais crocante, sabe? Não sei se é coisa minha ou se tem fundamento Mas eu vou colocar na geladeira Eu quero te mostrar o tamanho que ficou esses bifes, gente Eles não estavam pequenos, né? Eu deixei eles um pouquinho maior Mesmo assim, olha o tamanho que ficou Não sei se você tem noção daí Mas eles ficaram muito grandes Essa massinha faz o seu empanado render muito, viu? E aqui sobrou um pouquinho de massinha, gente Mas isso aqui eu não vou jogar fora, não Isso aqui eu vou pôr numa tapoeirzinha na geladeira Bem tampadinha E vai durar três dias lá Então quando é amanhã ou depois Eu coloco ali dentro uma cenoura ralada Um ovo, um pouquinho de fermento Uma sobrinha de arroz E frito um bolinho de arroz maravilhoso Então eu vou guardar essa massinha que sobrou aqui Então estão aqui os meus bifes Eu vou colocar pra gelar E vamos partir pro molho de tomate Olha, aqui pro molho de tomate Eu coloquei ali umas duas colheres de sopa de azeite E vou colocar o nosso açúcar Vou deixar quietinho aqui E na hora que ele começar a dourar eu volto O meu açúcar já começou a dourar Eu vou acrescentar a cebola Agora eu vou esperar ela murchar Pra poder colocar o nosso vinho A cebola bem refogadinha Eu vou acrescentar nosso vinho Eu abaixei o fogo aqui, gente Por causa do barulho, viu? Porque a fritura ela quer, né? Nossa, que cheiro bom E agora eu vou deixar esse vinho aqui Até ele reduzir Rapidinho reduziu, ó Tá vendo que quase não tem mais caldo? Ele tá um caramelozinho lá no fundo Isso daqui é em função do vinho que reduziu E daquele pouquinho do açúcar que nós colocamos, né? Gente, junto com essa redução aqui Foi embora o álcool do vinho Pode ficar tranquilo Agora eu vou acrescentar o nosso molho de tomate Vou enxaguar o sachê aqui, ó Que fica aquele fundinho, né? E pôr um pouquinho de água Tudo ali Aqui eu vou colocar também um pouquinho de sal Gente, no do queijo eu não vou pôr sal Só se eu provar depois e ver que precisa Mas esse aqui eu vou colocar um pouquinho, ó Colocar, tá no fogo bem baixinho Aqui eu vou tampar a panela E vou deixar quietinho aqui Gente, isso aqui é o tal do É o tal do cozinhar com amor, né? A gente podia simplesmente abrir o sachêzinho de molho Colocar por cima do bife E tá tudo bem também Mas quem gosta sabe do que eu tô falando, né? Coma um pouquinho de carinho com a comida Faz a diferença Então eu vou deixar o nosso molho de tomate apurar Em fogo bem baixinho Enquanto isso, vamos pro molho branco Aqui nós vamos começar, então, o nosso molho branco Gente, a base do molho branco Do molho bechamel aí não tem segredo Na verdade tem, né? Tudo tem segredo A verdade, o segredo é que é o seguinte Você vai colocar a medida igual Tanto de margarina ou manteiga Quanto de trigo, de farinha de trigo Então, um por um sempre Aqui eu tenho, então, duas colheres de margarina A minha tá misturada com um pouquinho de manteiga E duas colheres de farinha de trigo Isso aqui eu vou mexer até dissolver bem Aí eu volto pra te mostrar Ó, tudo bem dissolvidinho Gente, agora é a hora do leite E daí eu não sei se eu vou conseguir te mostrar com uma mão só Mas só que tem uma coisa Que eu faço muita questão de te mostrar Então aqui só tá aquele mix, né? De trigo, manteiga e margarina Agora a gente vai colocando o leite aos poucos Hora que a gente coloca Eu tô com o meu fogo baixo Hora que a gente começa a colocar aqui Vai dar bolinha Parece que isso aqui não vai virar nada Ah lá, tá vendo? Empelotar, ó É assim mesmo Aí conforme você vai mexendo Vai engrossando Você vai acrescentando mais leite Só que isso aqui é aquele detalhe Ah lá, ó, já tá engrossando Você não pode parar de mexer, ó Tá vendo? Não parei de mexer Tô em tempo real aqui com vocês Ó, tá muito grosso Ai, que beleza Acho que eu vou conseguir fazer junto com vocês Vou colocando o leite aos poucos Vai embolando de novo Mas é só a gente começar a mexer Eu gosto de trabalhar aqui com o fogo baixo, tá? É só a gente mexer Que ele vai desempelotar E vai virar um creme bem lisinho Você vai ver no final Mais leite Já já eu vou colocar E assim a gente vai pondo o leite Até dar o ponto que você quer Mais fino, mais grosso Ó, tá vendo? Que tá bem empelotado Mas calma aí Que tudo isso aqui vai sumir Vai virar um creme bem lisinho E caso não vire, gente Acontece também, viu? Dependendo até da qualidade De armazenamento Da sua farinha de trigo aí Acontece de querer empelotar E ficar assim Aqueles gruminhos no meio Mas não tem problema Daí você pode bater no liquidificador Ó, vou pôr mais Tô achando até que eu vou ter que pegar outro leite Ali eu não tava com a caixa inteira Ó, cada vez que a gente coloca Como o leite tá em temperatura ambiente E o trigo lá tá quente Ele vai empelotar Mas é só a gente ir agregando Misturando, mexendo bem aqui Que ele vai se soltando Eu vou fazer isso Eu vou pegar mais um pouquinho de leite ali E eu vou fazer isso até dar o ponto que eu quero E te mostrar Ó, tá vendo? Ele já vai soltando Ó, não tem segredo Eu vou fazer até dar o ponto que eu quero E volto a te mostrar Ó, eu fui colocando mais leite Ele já tá aqui, ó Bem lisinho Só que eu quero ele ir um pouquinho mais mole Então só o que eu vim te mostrar É o seguinte, ó Tá vendo? Ele tá lisinho Mas conforme você vai acrescentando Ele embola novamente Tá vendo? Mais em foguinho baixo Você vai mexendo com um pouquinho de paciência Que vai dar tudo certo Tá quase chegando no ponto que eu quero Pra mim aqui ele já tá ótimo Tá lisinho Não tá nem muito firme Nem muito mole Então essa aqui, gente É a base de qualquer molho branco De qualquer bechamel aí, né? Aí os temperos vão a gosto Então eu vou acrescentar aqui O nosso queijinho com a noz moscada O fogo ainda tá ligado Bem baixinho Vou acrescentar E continuar mexendo A hora que esse aqui Nossa, que cheiro, gente Vocês têm que ter noção A hora que eu agregar Todo esse queijinho aqui Eu abaixo o fogo E deixo mais uns dois minutinhos ali Pra esse trigo acabar de cozinhar Ó Meu queijinho já tá se agregando Vou mexer mais um pouquinho E deixar em fogo baixo Dois minutinhos pro trigo acabar de cozinhar É isso, gente Não tem segredo Aqui tá prontinho Eu falei pra você que eu não ia pôr sal Por causa do queijo, né? Mas eu provei, gente E precisei acrescentar uma pitadinha de sal Olha, tá lisinho Tá uma delícia Gente, até quem não gosta de noz moscada Mas pra fazer isso aqui, ó Aquela pitadinha faz toda a diferença Então ele tá pronto Tá bem cozidinho Vou deixar ele no cantinho Pra começar a fritar os nossos bifes Gente, fritar um bife milanesa Não tem segredo, né? Mas eu vim compartilhar um minutinho com você Do tamanho que estão os bifes, ó Olha isso, gente Vai ter que ser um de cada vez Tá em óleo bem quentinho Por imersão, tá? É muito óleo mesmo É assim mesmo Então eu vou fritar meus bifes Escorrer Pra depois começar a montagem Pronto Os bifes estão todos aqui Gente, rendeu tanto Que eu tive que colocar em dois refratários aqui, viu? Só que essa aqui também Inclusive Eu tô fazendo Deve ser umas duas horas da tarde Eu tô fazendo pra janta Se você quiser fazer numa maior quantidade Aí não tem problema Essa aqui é o tipo Eu não sou muito fã da comida requentada Mas isso aqui é o tipo da comida dormida Sabe? Que quanto mais fica Mais gostoso vai ficando Então vamos lá Eu vou começar Fazendo o que? Pessoal, eu só vou dar a mesma amostrinha pra vocês Que com uma mão só vai ser difícil Aqui de eu fazer sem lambança Então eu vou começar Colocando o nosso molho vermelho Em cima dos bifes Eu gosto de regar bem Em cima de cada um deles Vou fazer em todos os outros E já te mostro Olha, eu caprichei mesmo Deixei eles bem úmidos, ó Bastante molho em cima de cada um deles Porque isso aqui, gente Vai pro forno A gente não quer que resseca Em cima desse molho de tomate Eu vou acrescentar aqui, ó A nossa mussarela ralada Que eu acrescentei Ah, eu tenho que mostrar o pé de orégano Pra vocês, né? Já eu vou lá Então eu vou acrescentar Cobrir todo com queijo O queijo ali Eu vou colocar mais um pouquinho Agora não precisa ser tão generoso Com o molho vermelho Mais um pouquinho do molho vermelho Em cima de cada um Gente, isso aqui Fica muito bom também Você fazer com o filé do frango aí, viu? Com peito de frango Fica muito gostoso O processo é exatamente o mesmo Então eu vou colocar O molho vermelho em cima desse queijo Então se você perder alguma coisa aí, ó Foi o bife, molho vermelho Queijo, molho vermelho E por último O nosso molho branco Gente, tem umas bolinhas ali Mas não é do molho não, viu? É do queijo ralado Como o meu queijo era de pacotinho Ele não derrete totalmente aqui nesse molho, né? Mas não é de trigo E os cisquinhos aí Que parece pimenta do reino Não é Dessa vez é a noz moscada Vou cobrir o nosso bife E já te mostro o resultado final Olha que maravilha, gente E isso que nem tá pronto, né? Agora você quer um conselho de amiga aí? Você tá com fome? Você tá com fome? Você volta capaz de assistir esse vídeo outra hora Não deixa de assistir, não Mas volta outra hora Porque a hora que isso aqui sair do forno Meu amigo, minha amiga Você vai ficar com água na boca aí Então vou fazer o seguinte Vou levar isso aqui pro forno Gente, que delícia Vou levar isso aqui pro forno Enquanto eles assam lá Vou te mostrar o meu pé de orégano Que eu te prometi Olha aqui, pessoal Meu vasinho de orégano, ó Tem época que ele fica mais ceinho Depois ele volta Agora ele tá de vento em polpa E o orégano, ao contrário de outras ervas aí Ele natural Parece que ele não é tão forte, sabe? Ele natural é bem mais suave Do que quando você compra ele desidratado Já uma salsinha, uma cebolinha Um manjericão que a gente pega desidratado aí, né? Ele já fica mais suave Mas o orégano ele é bem fraquinho E deixa eu te mostrar também Uma coisinha que eu fiz aqui hoje, ó Ali eu replantei o meu Meu vasinho de cebolinha Ô, amiga, Eliana Cardoso É isso que eu te falo, ó Sabe aqueles blocos que o teu marido faz lá? Eu queria fazer uma hortinha assim com aquilo, sabe? Quem sabe um dia, né? Gente, esse aqui é o meu peso de porta, ó É o meu peso de porta E tá vendo esse cacto? Deixa eu vir pra cá pra você ver Esse cacto aqui Um dia nós fomos passear aí no meio das estradas rurais E pegamos uma mudinha, gente Mas que era só um galinho Tinha uma parreira de cacto E nós pegamos uma mudinha Que era menorzinha do que esse aqui E o marido colocou ali E não é que ele foi Olha o tamanho que ele tá E aqui nesse vazinho Isso aqui é o meu peso de porta lá da sala Essa espadinha de São Jorge aqui de miniatura Tem pelo menos uns Há pelo menos uns dois anos que ela tá comigo E daí o parceirinho dela também era um cacto Aí um belo de um dia eu botei aqui em cima, ó Coloquei aqui no muro pra tomar um solzinho E eles despencaram E o cacto sentiu demais, tadinho Ele não aguentou Aí ele acabou morrendo E hoje eu ranquei E coloquei essas outras duas miniaturas ali Essas pedrinhas, gente Eu coloco não é só por estética nas coisas, não Elas ajudam a segurar a umidade, né? Eu não entendo muita coisa de planta, não Você quer saber melhor disso? Você vai lá na minha amiga Márcia Lá do cantinho da roça Que ela tem mão pra planta E sabedoria, né? Eu só pego e coloco Cuido, né? Molho sempre Trago pro sol Levo pra sombra E fico rezando pra dar certo Gente, vamos aproveitar Que nós estamos Descontraídos aqui com as minhas plantinhas E vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá? A primeira delas, né? Qual é a minha idade? Gente, eu tenho 43 anos Graças a Deus Não tenho problema nenhum com a minha idade Nenhum Eu acho que cada ano de vida que a gente tem É um privilégio, né? Que Deus nos dá É um presente de Deus mesmo Gosto muito da minha vida Não trocaria pelos meus 18 Pelos 8 Por nenhum Adoro meu dia de hoje Amo Amo mesmo Sou casada? Sim, sou casada Sou mãe de 3 filhos Eu tenho um com 20 anos Um prestes a fazer 17 Eita, o vizinho ligou a serra Um prestes a fazer 17 E a minha raspinha do tacho com 9 anos Sou casada Agora em junho vai fazer 19 anos Que somos casados Sou muito grata a Deus Pelas pessoas da minha vida Ah, por que você não aparece? Gente, eu não sei te dizer o porquê Mas eu não gosto Eu acho que o que tem que aparecer Realmente são as nossas receitinhas E olha, falar a verdade pra vocês Eu fui radialista Por quase 13 anos da minha vida E nesse período Houveram assim vários convites Pra até apresentar Sabe esses programas de TV local Programa sertaneja e tal? Meu amigo João Ribeiro Não se cansava de me convidar E eu nunca quis Eu prefiro ficar realmente Atrás das câmaras Então é só por isso Mas quem sabe um dia, né gente? Só falo pelo dia de hoje Até agora Até o momento Mas quem sabe um dia E uma hora dessas aí A gente grava um vídeo Um vlog, sei lá Comigo aparecendo Pra quem tiver curiosidade aí Ok? Bom pessoal Então vamos lá Vamos voltar pra cozinha E ver em quantas andam O nosso frango Que já foi pro forno Já tá um cheirinho muito bom aqui Eu vou ver lá Como é que ele tá E já volto com você Olha só, gente Tá até borbulhando ainda Acabei de tirar Forrei a bancada aqui Porque Gente, refratar é um perigo Viu? Toda vez que você for por aí Em cima de bancada De mesa De qualquer lugar Você forra Porque se tiver qualquer umidade ali Você perde Além da sua travessa Você perde a sua receita, né? Ó, tá vendo? Tá até borbulhando Eu te avisei Eu te avisei Que você ia ficar com vontade Nessa hora, né? Gente, eu falei Eu saí lá de fora Falando que a gente ia ver o frango Que frango, Ana Paula? É bife Tem nada de frango aqui Aqui em algum momento Eu falei pra vocês Que se quisesse fazer Com filé de frango Também ficava muito bom E acho que fiquei com isso na cabeça E outra correção Eu fui ver ali, né? O pedacinho do vídeo Pra mandar pro meu filho editar E outra correção Falei que eu gosto De ficar atrás das câmaras Não, não é câmara de vereador Não é câmara de pneu É atrás das câmeras Tá bom, gente? Pessoal, eu não vou Partir esse bife agora Como eu já te falei Eu só tô adiantando Aqui pra janta Mas Você tem ideia aí De como que ele ficou, né? Inclusive Eu não deixei ele gratinar demais Só deixei a ponta do molho Ferver mesmo E derreter o queijo de baixo Porque à noite Na hora de servir Eu quero dar uma Uma aquecida nele Então eu não quero que ele esteja Totalmente finalizado agora Isso aqui, gente Hoje eu vou fazer com arrozinho branco Um purezinho de batata Uma saladinha verde Mas isso aqui Você vai servir Com uma massinha de óleo Com arroz branco Com o que você quiser Bom, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Desconfio, inclusive Não tenho certeza Mas eu desconfio Que hoje Eu tagarelei demais Tô achando que nosso vídeo Ficou um pouquinho longo Então eu agradeço muito Quem teve paciência De ficar aí Muito obrigada Por estar aqui Que Deus abençoe Poderosamente Grandemente A vida de cada um de vocês E até o próximo A vida de cada um de vocês A vida de cada um de vocês